Tubarão, te amo, cróis, te amo. E ela, qual foi? E ela, qual foi? Ei, ei, poupará. Ele que pediu, ele que pediu pra cantar. Ele que pediu pra cantar, ele que pediu pra cantar, ele que pediu. Pode tocar essa música aí de novo, namorar pra mim gravar aqui desse jeito? Já tá aí, já tá aí, mina. Vai, vai. Tubarão, te amo, cróis, te amo. Aaaaaah! Tudo bem então, tu ama, ela não sabia não. Tá bom. Vai ver o que vai amar. Ele que pediu pra cantar, ele que pediu pra cantar. É. Caralho, velho, não tem que ser um potível. Tu vai ver só. Ô, cróis. Hum. Tô namorada vai vir atrás dessa mina. Não vai nada.